Não tem rir, não tem rir, não tem rir, não tem nada Apertei o voceiro de origem Passei o dia a hora de ensinar Passar-se até o nome do companheiro Se eu for doente, não responde Faz uma mosca aí pra gente E só quero ouvir vocês, vai! Não tem rir, não tem rir, não tem nada Prega! Tá sentindo Não tem coisa de você, não Faz uma mosca aí pra gente E some Faz uma mosca aí pra gente E some Na noite E um Não tem coisa de você, não tem rir, 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 não tem rir. E um